O Adriano Abreus está aqui com a gente falando como é bom ver o Gabigol jogar pendurado. Cara, ele jogou pra cacete hoje, ele barcou, ele brugou o final do jogo, veio roubar a bola, terminou com o campeonato de capitão. Cara, o Gabigol é um jogador sensacional, tem tudo a ver com o Flamengo, só tem que ter a cabecinha no lugar, não fazer bobagem. Hoje ele não fez o gol, mas todo mundo ficou feliz, todo mundo quer Flamengo com a sua atuação. O Oscar Paz pergunta se pediram o Pulga. Oscar, o Pulga não foi inscrito, não deu tempo na Copa do Brasil, assim como o Varela, o Cebolinha e o Vinal chegaram a tempo, então eles não poderiam jogar, hoje o Pulga não poderia. O Diego hoje perdeu a bola, que gerou um ataque e quase um gol. O menino Lautalho chutou e o Santos defendeu no final do jogo. O Diego não tem mais condição, já falamos sobre isso. O José Roberto Goulart diz aqui, o Diego não pode entrar mais nem um minuto. É por aí mesmo.